Oi pessoal, tudo bem? Estava um tempo pensando em trazer um quadro diferente pro canal, voltado a esmaltes, que não fosse algo cansativo assim, sabe? Algo bem bacana pra vocês. Então me veio a ideia de criar um quadro misturando cores de esmalte pra transformar em outras cores e tudo mais. Porque tem muitos esmaltes aqui no Brasil que não são parecidos com os da gringa, assim que a gente acaba vendo, e fala, olha que coisa linda, eu queria um desse. Então, esse quadro vai ser pra trazer algo bacana, assim, trazendo novidades de misturinha. E se eu encontrar alguma misturinha de americana, de gringa e tudo mais, eu vou estar trazendo pro canal também. E já me conta aqui nos comentários o que vocês acham dessa ideia, já me escreva aí, aproveita e já clica no like, né? Porque já que tá descendo a página aqui, ó, clica no like pra mim. Bom, então vamos lá dar continuidade pra mim, mostrar pra vocês as duas primeiras misturinhas que eu fiz. Que são essas duas aqui, ó. Essa aqui e essa aqui. Ó, uma é perolada e a outra é com glitter, assim, bem bonitinha. Bom, deixa de conversa, vamos ao que interessa, vamos ver como fazer essas misturinhas lindas e maravilhosas. Bora lá? Na primeira mistura eu vou usar três esmaltes. Um roxo, um esmalte com glitter e um meio brilhoso. Bom, aplique base em todas as unhas. Eu vou aplicar no dedo indicador em médio. Aplique uma camada do esmalte roxo. Assim que ela secou muito bem por completo, venha com a camada com glitter, o esmalte com glitter desse jeitinho. Aquele que tem uns flocos pretos. E logo em seguida, assim que secar, aplique o meio brilhoso desse jeitinho. Por final, é só esperar secar e arrasar. Se quiser, aplique um extra brilho top coat. A outra combinação eu fiz com um coral e um cintilante branquinho. Aplique base e depois duas camadas do coral. E assim que ele secar bem, aplique o cintilante por cima. Um arraso. Depois é só decorar ou deixar assim mesmo. E essas são as duas misturinhas que eu acabei de fazer pra vocês. Então pessoal, deixa eu falar aqui pra vocês rapidinho. A minha câmera, que eu tiro foto das minhas unhas, que eu posto ela também no Instagram. Ela deu problema, eu mandei pra assistência. Então a qualidade de algumas fotos vai dar uma mudada. Mas é porque ela tá na assistência, viu? Mas logo vamos voltar ao padrão do que tava. Só pra falar mesmo pra vocês. E me escreva aqui o que vocês acharam desse vídeo, dessa ideia e tudo mais. Me contem que eu vou adorar o feedback de vocês. Então vou ficando por aqui. Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem bem, fiquem maravilhosos. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima!